Um estudo mostra que o Brasil lidera os investimentos em pesquisas agrícolas na América Latina. Entre 2006 e 2013, houve um crescimento de 46% nos gastos do setor. Emanuel é pesquisador na Embrapa. Ele é doutor pela Universidade de Brasília e foi convidado para trabalhar em um projeto de combate à ferrugem asiática, uma doença que ataca a cultura da soja. Para que o país possa se desenvolver e gerar tecnologias, fazer uma ciência de ponta, encarar desafios que vêm por aí, grandes desafios, é necessário que você tenha investimento intenso em recurso humano. Então, formação de doutores é algo primordial para que você possa dar condição de competitividade ao Brasil frente aos desafios e a outros países do mundo. O Brasil empregou o maior número de pesquisadores doutores nas instituições de pesquisa e ensino agrícola comparado a outros países da América Latina. Em 2013, mais de 70% da capacidade de recursos humanos disponível para pesquisa agrícola era formada por doutores. Os dados são de um estudo realizado pela Embrapa em parceria com o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, vinculado ao Conselho de Pesquisa Agrícola Internacional. O Brasil é o principal país, se considerar em termos de volume de investimentos, mais de 50% dos investimentos em pesquisa agropecuária na América Latina são investidos aqui no Brasil. A qualificação, isso houve uma evolução nos últimos sete anos. Então, há uma série de resultados importantes que mostram a liderança do Brasil. Um outro dado do estudo mostra ainda que aumentou aqui no Brasil o número de pesquisas no melhoramento genético de culturas como milho, soja e feijão. O número de registros de cultivares no Brasil aumentou em 82%. Cultivares são plantas melhoradas geneticamente, como essas linhagens de soja, que estão em fase de desenvolvimento na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Esse aumento de registros ao longo do tempo, da ordem de 82%, ele realmente é uma medida do quanto a pesquisa vem avançando e melhorando as suas sementes e as mudas que são utilizadas na agricultura brasileira. Legenda Adriana Zanotto